A diretoria da ANP, Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis, aprovou resolução que permitirá à agência reguladora receber diariamente informações sobre estoques de combustíveis no país. O novo regulamento trará as regras, obrigações e prazos para os envios diários dos dados de estoques. A iniciativa tem por objetivo permitir que a ANP monitore de forma mais dinâmica o abastecimento de combustíveis por meio do acompanhamento diário dos estoques e de informações relacionadas à oferta, demanda e fluxos logísticos, utilizando ferramentas de Business Intelligence como solução tecnológica de análise de dados. O objetivo é identificar situações de risco de desabastecimento com antecedência, permitindo que sejam adotadas medidas voltadas para a garantia do suprimento de combustíveis à população. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade.